2h27, agora aqui comigo, Marcelo Matos. Oi, Marcelo. Muito boa tarde, Denise, ouvintes e também internautas que nos acompanham por imagens no Jornal Jovem Pan. A Câmara Federal aprovou ontem, Denise, uma lei que trata dos distratos. Trata dos distratos, não ficou bom, mas é uma nova regra, né, justamente pro distrato. O que é o distrato, né, Denise? A pessoa vai lá, compra o imóvel na planta e à medida que o contrato vai seguindo, ele resolve desistir dessa compra e, portanto, ele vai ressarcir um valor daquilo que ele pagou e tudo mais. E nós conversamos com o Luiz França, que é o presidente da Abraim, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, e claro que o setor comemorou essa aprovação. A pessoa compra o imóvel na planta e depois ele desiste, ele não quer mais o imóvel. E quando ele faz isso, ele prejudica todos aqueles outros compradores que entraram junto, por exemplo, pra comprar um apartamento e um prédio. Então, o distrato é uma coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado e até olhar o que acontece nos outros países. Nos outros países não tem distrato e se por acaso alguém desiste, quer destratar, ele perde toda a quantia que ele deu de entrada naquele projeto. Portanto, o distrato, do jeito que estava no Brasil, ele estava realmente inibindo o crescimento da indústria de incorporação no mercado brasileiro. O que acontece, Denise? Nós tivemos aquele momento, o boom imobiliário, né? Então, a pessoa comprava o imóvel na planta, quando ficava pronto, ele estava valendo muito mais do que aquilo que ela pagou. Então, foi um período, assim, de ouro mesmo pro setor imobiliário, tanto pro comprador quanto para as incorporadoras e também o próprio mercado imobiliário. Só que aí o que aconteceu? A economia, houve uma reversão e muitas vezes aquilo que ele pagou não valia quando o apartamento ficava pronto, né? Ou empatava, praticamente. Então, o setor entendeu o seguinte, há muita gente que especulou que foi pro investimento do negócio, começou a fazer o distrato de uma maneira indistinta mesmo, quer dizer, o volume cresceu demais, né? Claro que nós temos os casos das pessoas que perderam emprego, as pessoas que precisaram mudar, evidentemente, de um lugar para o outro. Isso também pesou muito com a crise econômica, evidentemente. Mas aí o setor começou a pressionar justamente a Câmara e também essa lei vai para o Senado para que houvesse aí um critério. Já que, como explicou o França, né? A pessoa comprou, não quer mais, mas também receber tudo aquilo que ela pagou, passa-se aí uma atividade de risco para o setor imobiliário. Segundo ele, houve, inclusive, a queda de toda atividade, claro, em função da economia, mas também em função disso. Inclusive, para terminar o empreendimento, né? Muitas vezes as pessoas existiam, uma quantidade muito grande. Teve também a crise econômica, né? Que fez muita gente perceber que não tinha mais como bancar o valor das prestações, desemprego e tudo mais. E aí, simplesmente, tinha o distrato e não tinha regulamentação. E aí, a incorporadora tinha dificuldade de levar adiante o empreendimento, continuar com a obra, porque as pessoas foram saindo no meio do caminho, né? Agora, o advogado Arthur Rolo, o que a Câmara aprovou foi o seguinte. Quando você participa de uma compra com o patrimônio de afetação, o que seria isso, Denise? Nós tivemos outras empresas que faliram, né? Hoje, então, cada imóvel que está sendo construído, ele estabelece uma razão social e se utiliza essa figura do patrimônio de afetação. O que acontece? Então, há garantia de que a construtora, as incorporadoras que estão nesse projeto, elas, por mais que a empresa possa quebrar a matriz, mas esse projeto estaria garantido. Isso surgiu depois de várias quebras que nós tivemos aí no mercado. Então, quem fizer essa opção do contrato com o patrimônio de afetação, ele vai receber 50% daquilo que ele pagou. Já quem não fizer essa opção pelo patrimônio de afetação, vai receber 25%. O advogado especialista em direito imobiliário e também do direito do consumidor, Arthur Rolo, considera que o consumidor, de fato, será prejudicado com essa mudança. Prejudica bastante os consumidores. Quando eu estava na Secretaria Nacional do Consumidor, veio lá uma minuta de medida provisória, a gente colocou uma série de proteções para o consumidor, que ele precisa ser informado. Será que os consumidores daqui para frente vão receber a informação de que se ele se arrepender ou de que ele se ficar desempregado, se ficar doente, não tiver condições mais de pagar, ele vai perder 50% do valor? Essa informação é essencial no momento da venda. E eu tenho certeza absoluta que uma grande parte das consultoras não vai dar essa informação para o consumidor no momento de aquisição. O grande problema é a falta de informação das implicações de um negócio que é um negócio que depende de uma saúde financeira do consumidor por 10 anos. E essa falta de informação, na minha opinião, é o principal problema. Denise, agora essa lei aprovada na Câmara segue para o Senado e depois que for aprovada pelo Senado, é que ela, de fato, se transformará numa lei aqui no país.